Abertura Olá, tudo bem? Legal, que bom, nós estamos já no último valor, já caminhamos por sete valores, e nós estamos agora entrando no último valor, que é celebração. E para esse valor, eu quero compartilhar um texto que encontra-se lá no livro de Hebreus, o capítulo de número 10, o verso de número 25. Diz assim a palavra de Deus. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós, aqui da igreja, entendemos que celebração, celebração coletiva, o culto, é um momento especial e muito especial, e precisa ser vivido de forma especial. Nós entendemos que ele é tão especial que ele faz parte do valor para uma vida plena. Assim como é relacionamento com Deus, assim como é a mordomia, assim como é o serviço, assim como é o discipulado, assim como é o testemunho, e os outros valores que nós já conversamos, a celebração coletiva é um momento único em nossa vida. É um momento em que a gente está junto, lado a lado, celebrando o único Deus, e juntos adorando esse Deus, experimentando dele aquilo que ele tem a nos oferecer. E eu quero deixar para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, por que a gente entende que a celebração é peça fundamental e tratamos isso como valor. Por que a gente resolve se reunir dominicalmente? Por que a gente separa um tempo? Por que a gente gasta um tempo para isso? Por que a gente acorda domingo de manhã? Por que a gente sai de nossas casas? A gente pega os nossos carros e vamos até a igreja? E por que a gente separa esse tempo de forma específica para viver esse tempo de celebração? Eu quero compartilhar para você três razões por que a gente entende que isso é importante e por que isso é um valor primordial na vida da nossa igreja. Primeiro, a gente entende que a celebração é o ambiente prioritário para a manifestação da presença de Deus. É no culto, é na celebração coletiva que a gente entende e a gente percebe a presença de Deus. E não somente a presença de Deus, mas a presença de Deus de forma perceptível. A gente experimenta o mover de Deus no meio de nós. A gente experimenta o caminhar de Deus entre nós, sobre nós, e muitas vezes o mover de Deus apesar de nós. É lá naquele ambiente que a gente consegue perceber o que é que Deus quer fazer entre nós e a partir de nós. Por isso a gente entende que celebração coletiva é um valor que Deus colocou em nosso coração. Ter o momento de a gente juntos e estando juntos, vivermos juntos e experimentarmos aquilo que é a presença de Deus. Celebração coletiva também é importante porque é onde a gente experimenta a manifestação dos dons espirituais. É no momento de culto, é no momento de celebração que aqueles que têm os seus dons que Deus deu a partir do Espírito Santo é nessa hora que a gente experimenta um do outro. O dom nada mais é do que a capacidade sobrenatural do Espírito Santo concedida aos cristãos para que auxilie na vida de alguém. E o ambiente de culto é o ambiente prioritário para que a gente experimente essa manifestação dos dons. É lá no culto que a gente experimenta aqueles que têm a palavra de sabedoria. É lá no ambiente de celebração que a gente experimenta aqueles que têm um salmo para compartilhar. É lá no ambiente de celebração que a gente experimenta aqueles que têm o poder da cura a partir do Espírito Santo. É lá no ambiente de culto que a gente experimenta a profecia ou o ato de proclamar a palavra de Deus. É lá no ambiente de culto que a gente experimenta a hospitalidade. É lá no ambiente de culto que a gente experimenta aquilo que são as palavras de discernimento. Portanto, nós cremos, piamente, que celebração é um tempo de a gente colocar para fora aquilo que Deus tem nos dado enquanto os nossos dons. Terceiro, o ambiente de celebração, nós nos reunimos lá ao culto, aos domingos e dominicalmente, porque lá é um ambiente prioritário para o crescimento cristão. Eu quero deixar para você uma realidade. Nós nos reunimos aqui dominicalmente e a gente tem um momento de ajuntamento, os pequenos ajuntamentos. Por exemplo, você tem as classes de escola bíblica dominical, onde você se reúne, os jovens se reúnem, os homens, as mulheres, as crianças. E você tem aquele pequeno ajuntamento. É um tempo de diálogo, é um tempo de conversa, é um tempo de bate-papo, é um tempo de experimentar a palavra de Deus, é um tempo de estudar a palavra de Deus. Porém, esse momento acaba. E quando acaba esse momento, a gente está ansioso para viver algo muito maior que é a celebração coletiva. E aí lá, todos os ajuntamentos pequenos, eles se juntam e se tornam, de fato, um grande ajuntamento. E quando há esse grande ajuntamento, aí começa o processo de crescimento cristão. Eu tenho certeza que muitos de vocês já experimentaram aquilo que é o poder de Deus a partir da celebração coletiva. Muitos já foram tocados, transformados. Muitos tiveram as suas histórias reescritas a partir daquilo que era a celebração coletiva. E se você participa de uma celebração coletiva, seja aqui em nossa igreja, em qualquer outro ambiente, vai perceber isso de forma muito clara. Não é somente o culto em si, não é somente a palavra do pastor, não é somente o culto, o cântico, mas é todo o ambiente. E muitas vezes o pós-ambiente. Quantas vezes eu já tive o privilégio de acabando aquilo que seria o culto, a celebração, alguém colocar a mão sobre mim, e colocando a mão sobre mim, fazer uma oração e pedindo a Deus misericórdia pela minha vida. Quantas vezes eu já experimentei alguém que resolveu compartilhar um salmo de sabedoria, deixando para mim claro aquilo que é uma oração divina para a minha vida, para uma atitude, para uma decisão que eu precisava tomar naquele momento. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a viver esse tempo. É um tempo de celebração onde você vai vir com o seu coração aberto, pronto e disponível para experimentar aquilo que Deus quer dar a você e quer dar a você de forma plena. Por isso é que Jesus vai dizer que aqueles que estão nele têm vida, e têm vida e abundância, têm vida plena, têm vida cheia, têm vida satisfatória. Eu quero desafiar você a participar conosco das nossas celebrações, para experimentar isso que nós experimentamos dominicalmente. Um tempo de experimentar a presença de Deus em nossa vida, um tempo de experimentar aquilo que Deus deu ao outro e que vai servir para a minha vida, que são os dons espirituais. E um tempo de crescimento único, onde não encontramos em nenhum outro lugar, a não ser nesse ambiente de celebração. Que você participe e que, de fato, você experimente aquilo que é a benção do Senhor sobre a sua vida, e que Deus te abençoe. Que você participe e que Deus te abençoe. Que você participe e Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL